Fala pessoal, então recentemente eu iniciei um projeto chamado Vida Militar, que tem por objetivo mostrar para o militar e para a família do militar formas que ele possa empreender, formas que ele possa gerar valor na sua própria vida, na vida de outras pessoas, enfim. E dentro dessa minha jornada em empreendedor que começou lá em 2017, eu tenho passado aí por alguns nichos, investimentos, eu tenho feito alguns movimentos empreendedores e eu tenho experimentado coisas diferentes, tido experiências diferentes, errado bastante, acertado em alguns momentos e dentro dessa minha experiência eu posso falar com toda a certeza do mundo, com toda a convicção do mundo que eu não encontrei até o presente momento algo que seja tão adaptável à vida, às características do militar como são os negócios digitais. Lógico, tem muitos militares que investem em franquias, tem muitos militares, famílias de militares que investem em marketing multinível, por exemplo, e aqui lógico, eu espero que você saiba a diferença de um marketing multinível sério para uma pirâmide financeira, mas são formas também que têm os seus benefícios, eu atuo também no mercado de franquias, então tem alguns benefícios sim para o militar, mas eu sinceramente não encontrei até hoje algo que possa se adaptar à rotina do militar, às transferências constantes, ao fato da esposa do militar muitas vezes acompanhar o militar e não conseguir encontrar um emprego assim de cara na cidade, ou às vezes até encontrar, mas está fora do nicho da formação dela ou não remunera ela como ela deveria, então até o presente momento eu não encontrei algo tão bom quanto o mercado digital, que é um mercado que está crescendo cada vez mais. Eu vou, lógico, trazer cada vez mais informações para vocês aqui também, já temos o nosso site lá, vidamilitar.com.br, você pode acessar, se inscrever na nossa newsletter para receber e-mails meus toda semana, tá? E cada vez mais eu vou procurar trazer esses conteúdos aqui para vocês, porque eu tenho certeza que melhorando a vida do militar, da família do militar, a gente vai estar contribuindo para a melhora das nossas forças armadas também e forças auxiliares, né? Eu tenho alguns militares das forças auxiliares que também me procuram para falar de investimentos, investimentos, empreendedorismo, enfim. Beleza, pessoal? Então é isso aí, fé na missão. Se você curtiu aí, dá um joinha no vídeo, deixa aqui seu comentário e vamos todos aí em busca de melhorar a qualidade de vida da família do militar. Fé na missão!